Recado do telespectador DDD3399111443 Sua mensagem sai do seu celular, chega no nosso sistema e aparece aqui no telão Amanhã tem novidade aqui, quem vai fazer amanhã é um panterinho, misericórdia Vamos orar a igreja Boa tarde Nico, sou o Manuel de Patinga, não perco o seu programa nem um dia Você nota, meu Manuel, ô Nilo, ô Manuel, não me abandona não Onde é que ele tá em Patinga aí? Só falou cidade Mas tá bom, tá bom, falou cidade, mas é bom falar o bairro e a cidade Tamo junto, Manuel, forte abraço, garoto Próxima Oi Nico, você tava sumido, viu Eliane? É Oi Nico, queria que você desse parabéns para a minha prima Plícia Que está aniversariando hoje, deve ser Plícia Tá sem assento ela, Mania, como é que faz? Hein, Valber? É Esse nome mesmo, né? Tá sem assento E se for Plícia? É, né? Mas eu vou falar A prima, manda os parabéns para a minha prima Plícia Que está aniversariando hoje Ela não perde um programa seu, Nico Não pode perder não, hein, Plícia? E se eu falar o nome dela errado, hein? Não perde não Você é o melhor Obrigado, parabéns pela audiência Eu que agradeço Eu que agradeço E parabenizo vocês Por essa audiência, né? É a Eliane aqui do Altino Barbosa em Teócia Você tava sumida, Eliane Um beijo pra sua prima Plícia Que homem Eu sou bonito de qualquer jeito, rapaz Com a boca aberta, com a boca fechada Se só admira a pessoa, se tiver com a boca fechada Eu queria sair na minha identidade desse jeito Quando for te tirar a minha identidade Agora, é, eu queria Meus documentos, agora eu vou tirar foto só chorando Lembrando dos impostos Boa tarde, meu amigo Nico Como sempre, estou aqui ligadinho no Balão Geral Com as melhores notícias E é claro E é claro É evidente Com você O melhor apresentador do mundo Olha, que carinho Isso é motivo pra eu me sentir Né? Muito É Muito bom, né, Lamont? Nico Você é nota mil Sou Luciana do Bar São Paulo, em GV Manda essa foto pra mim, vó Essa foto ficou bonita demais, menino Gostou, não? É, tá comendo aqui Próxima Ele não perdoa, né? Essa foto que ele manda É em homenagem a um flamenguista Que está aqui Falando A gente tá tão certo que vai ganhar Que vai com o time misto O soberbo falou É Boa tarde, Nico Estamos ligadinhos no Melhor BG O Davi está todo feliz Pois o Galo Só está ganhando É, por enquanto o Galo só ganha, né? Cadê a Gabigol? Que negócio que você tem Que você roda aí O Galo O Galo O Galo O Galo Não vem falar que classificou pra Libertadores Que isso não é troféu, não Chega na Libertadores e coloca time misto Igual o time de certas pessoas aí Oi, Nico Boa tarde Estamos aqui ligados no BG Ah Sou João Batista Do bairro Santa Terezinha 2 Em Coronel Fabriciano Vocês são a melhor A melhor A melhor equipe jornalística do Leste de Minas Obrigado TV Leste Aí ó Você sonota mil Manda um abraço pra minha esposa Euzimar Parecido com o nome da minha irmã Só que o da minha irmã é com U e com S É Euzimar Ela é Euzimar Minha companhia por 42 anos 42 anos Você tem que direitar a sua vida Lamanê É isso Vai chegar lá Se Deus quiser É É Tá tomando o que? Sorvete? Salada de fruta? Todo mundo tomando salada de fruta Só nós que não tomamos? Que conversa é essa aqui? Deixa eu ver Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Eu tô bem Eu, Marlene Mando os parabéns pro meu filho Adriano Diga pra ele que eu amo muito Nico, seu programa é top É, isso é a primeira parte, né? Diga a ele que eu amo Obrigado aí pelo carinho com o Balan Geral Manda os parabéns pro meu filho Diga pra ele que eu amo E ele precisa pagar salada de fruta pra vocês do BG Isso Muito bem Você tá certinha A ele aí Adriano, Adriano Leva nós nesse lugar aí Que tem tudo lá, Marlene Nico, receba meu abraço Eu recebo Ah, não Recebi o abraço Eu recebi A mesma coisa que eu tô abraçando o Jonathan e o Pepe aqui, ó É Toda hora eu lembro deles Me chamo Edna Anália Metzker E sou de Era Nova Você anota Meu Era Nova Vizinha nossa aqui no Alpercata E aí